Uma bicicleta com suspeita de ter sido furtada e porções de droga foram apreendidas pela polícia durante a tarde de ontem em Tijucas. A apreensão ocorreu no viaduto da BR-101, na região central da cidade. Segundo a PM, durante rondas, a área conhecida por tráfico de drogas, especialmente por parte de moradores de rua, foi averiguada. No local, a bicicleta foi encontrada escondida por um cobertor. Como estava em perfeito estado de conservação, a suspeita é de que o produto seja de furto. Há poucos metros, os policiais encontraram uma sacola plástica com diversas buchas de uma substância semelhante à cocaína. Os materiais e produtos foram recolhidos e levados para a delegacia de polícia. O proprietário da bicicleta poderá fazer a retirada desde que apresente um documento que comprove sua propriedade.